É no vale da quarenta Lembrança e memória Tem coisas que não voltam E a dor da perda É que acompanha a revolta Essa rotina é foda Sei que o tempo não volta E a dor da despedida É que acompanha a revolta Algo maconha, segredo, mentira, promessa É que se um ego tão cego se esconde o passado O dia é um futuro de ouro estampado Semblante não quer Você tá bem E como cê tá? Eu tô cansado das vezes Perguntar das mesmas pessoas Do mesmo lugar Mas existe um lugar Onde encontro praia E a dor da despedida 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 É que o tempo não volta E a dor da despedida É que se um ego tão cego E o tempo não volta E o tempo não volta E o tempo não volta E a dor da despedida 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 É o tempo não volta E o tempo não volta Pega a visão aí, ó O pique é esse, tropa dá o chapo Pique-se na lua, mano Se brechar, é a... Nos anos 80, El Chapo fundou o cartel mexicano de Sinaloa Considerado o maior do mundo Mas hoje eu olhei pro alto Coreia não tinha pipa Favela tava vazia Tinha ninguém lá na vila O rebu tava estranhão Nasceu um clima pesado Do nada veio a notícia Tambor não tava privado, é Mas nessa vida nossa tem hora que é foda Mas Deus escreve certo e sempre minhas tortas Com o tamborzão tamo junto pro que vier Se tu perguntar demora A resposta já é Tu é meu mano, eu sei que mano é irmão Um dos melhores que tem na nossa gestão Pode ser longa, mas tu vai voltar pra cá Você vai passar por isso A favela te aguarda Então solta juiz Solta Solta o menor que tu tá cometendo erro Farinha é bom, jamais merece ficar preso Ô liberdade pro braço da facção Cadê a velha? Vai cair, rebenta a grade da prisão Então solta juiz Solta, solta o menor que tu tá cometendo erro Tambor é bom, jamais merece ficar preso Ô liberdade pro braço da facção Ô liberdade pro braço da facção Cadê a velha? Vai cair, rebenta a grade da prisão O Flamengo não te ama Mente pra você Patrocina o lança Só pra poder te comer O Ribeiro não te ama Mente pra você Patrocina o lança Só pra poder te comer Vou botar na tua chato Vai entrar em desespero Vou botar na tua chato Vai entrar em desespero Vou botar na tua chato Vai entrar em desespero Vou botar na tua chato Vai entrar em desespero Vou botar na tua chato Vai entrar em desespero O que é 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 Não, 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 caralho, a gente vai ser feliz Não vai ter que ser feliz Toma perdão, o bicho sagital Gata, gangsta, tragédia Pensa que cumpadi�� da galera J trazer a energia da porra é memita Pois o Hisp dom ribeu, tudo passa Pensa que ele joga acima, fica de sinto Pois o Hisp dom ribeu, tudo passa 31, sabo de vento, esse é o seu marreto Não vou zou, meu Zão no rato, esse é o seu marreto Adê-me, minha fã tava sentindo Prazer chaturinho, foi tourado de joia de cima Prazer tangeriano, esse é meu marido Prazer nos quitinhos, foi tourado de joia de cima Prazer de dovinho, esse é meu marido Esse é o nosso grande bebê Quando o império, quando o império Faz comigo, acaba comigo Quando o império, quando o império Faz comigo, acaba comigo Sou caripau, sou caripau, sou caripau, caripau Não se esconde, Ribeiro vai te comer Não se esconde, Ribeiro vai te comer Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Não se esconde, Ribeiro vai te comer Não se esconde, Ribeiro vai te comer Engravidei uma menina, ela diz assim Engravidei uma menina, ela diz assim Um novinho, de novinho só tem nome 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 Eu quero entrar, ela querendo se enfoque Um novinho, de novinho só tem nome Eu quero entrar, ela querendo se enfoque Um novinho só é a intenção Não se esconde, Ribeiro vai te comer Mas por que eu sou novinho, tá pensando que eu sou fio? Mas por que eu sou novinho, tá pensando que eu sou fio? Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Um novinho, de novinho só tem nome Um novinho, de novinho só tem nome Um novinho, de novinho só tem nome Um novinho só tem nome Um novinho, de novinho só tem nome Um novinho, de novinho só tem nome Passa safando na grota, passa safando na grota São bozão, mano honrado, é o cara do porquete Ô rebelde, suquitinho, é o cara do porquete Catubinha, o doquinha, é o cara do porquete Catubinha, o doquinha, é o cara do porquete Catubinha, o doquinha, o doquinha, é o cara do porquete Ela, ela faz horrores, mas ela é cabela Ela, ela faz horrores, mas ela é cabela Ela, ela faz horrores, mas ela é cabela Tá, tá tudo Olha mulher, o que eu falo pra tu Na Coreia, tranquila, hoje tem vale do e Garra na garra na bloc de ouro Garra na garra na bloc de ouro Int Eo, fez pra ti Garra na garra na bloc de ouro Esse, 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 esse é o Others Vem pro tempinho Int Eo, fez pra ti Você é um tá foda, tá gay de malote, tá bloco e camuflada, tá tom de robo a cor Você é um tá foda, tá bloco e camuflada, tá tom de robo a cor Pois seus todos te viam, tá roça safada, pois todos te viam, tá satanã de glocão Então sarra, 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 só que o Joutosa Tá ok, tá gostosa, então joga tudo Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sabe que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever de teu pacotão Toma, 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 pula ah 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 Hoje a noite antes de fazer, faço o quê quiser fazer Eu já passo e descer, seu papel pra nascer E a gente não tá certo, eu faço o que fazer Então, toma, 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 toma Então, joga a tua Quer fuder mas vem sabendo como é pique de bandido Quer fuder mas vem sabendo como é pique de bandido Então tu gosta né piranha, tu gosta de bandido Então tu gosta né piranha, tu gosta de bandido Então tu gosta né piranha, tu gosta de bandido O Xenxão tá com o piru, e depois da pedido O da bros tá com o piru, e depois da pedido Da prata tá com o piru, e depois da pedido O DJ da tapa da Glock, o DJ da tapa da você É isso que eu vi, e depois da pedido O Xenxão tá com o piru, e depois da pedido Esse é o do, o Xenxão tá com o piru Então tu gosta né piranha O Xenxão tá com o piru Então tu gosta né piranha O Xenxão tá com o piru 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 Essa é a tropa do Escobar, faixa preta da putaria Ela tá puta, realidade é essa Cuidado com o Escobar, ele colher só na cheira Cuidado com o Escobar, ele colher só na cheira Cuidado com o Escobar, ele colher só na cheira Vem no baile de medelite, envolver por gente Vem no baile de medelite, envolver por gente Pra foder com os envolvidos, quem que é de transição A chão tá do 150, tá pegando sua pressão Pra foder com os envolvidos, quem que é de transição A chão tá do 150, tá pegando sua pressão A chão tá do 150, tá pegando sua pressão Vem baratos, sempre bem-vindos Na parte a céu é perto, e os baile de medelite É referência, então segue de jeito nenhum Chega-se a magia lá, chega-o, 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 chega-o Esse é o seu esprevo bebê Só não te analia ser safado, me faz gostoso, puxa meu cabelo Só não te analia ser safado, me faz gostoso, puxa meu cabelo Ela quer dar pra batendo Só te tocada na cintura e que eu me apaixono mesmo Só te tocada na cintura e que eu me apaixono mesmo Satera de hoje, segue o seu ladrê Satera de hoje, pausa meu cabelo Satera de hoje, segue o seu ladrê Satera de hoje, pausa meu cabelo Esse é o seu esprevo bebê Esse é o seu esprevo bebê Seu baile do recuo, só tem cara Seu baile do recuo, só tem cara Esse é a trouxa do nosso Esse é o seu esprevo bebê 31, 31, é o cara importante 31, 31, é o cara importante Então bolzão, mano honrado É o cara importante O rebelde, o esquitinho É o cara importante Catubinha, o dopinha É o cara importante É o cara importante Ela, ela faz horrores com a xérea cadeira Ela, ela faz horrores com a xérea cadeira Ela, ela faz horrores com a xérea cadeira Ela faz horrores com a xérea cadeira